Oi, coisa linda que tá do outro lado da telinha, tudo bem com você? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, que no caso faz muito tempo que eu não posto. E no vídeo de hoje vocês vão acompanhar a tour pela minha casa. Ai Thaís, mas você não paga aluguel? Sim. Ai, então a casa não é sua. Quem disse? Tô pagando. Meu filho, se eu tô pagando isso daqui é meu sim, até o dia que eu saí parar de pagar, entendeu? Tá, mas antes de fazer a tour com a casa completinha, se liga nos tapes que eu gravei antes de me mudar pra cá, enquanto eu tava arrumando todo esse espaço. Então, se liga só, meu filho. Gente, eu vou fazer um tour da casa só pra vocês terem dimensão como ela é. Então aqui ó, a porta de entrada, né, aqui dá pra rua, você entra. E aí você vai subir as escadas pra chegar até lá em cima. Até porque você não vai voando, né? E aqui não tem porta, não estranhem, tá? Você vai dar direto para a nossa bela cozinha que tem um monte de armário aqui. Ainda que vai ser instalada ali em cima, tem um forno pra colocar, junto com o booktop. Tem uma mesinha aqui, que tá aqui por enquanto. Ferramentas, o meu mop que eu ganhei de presente, inclusive. Maravilhoso, queria muito um desse. Aqui você entra, tem o banheiro, tem a pia, tem uma escada que a gente vai arrumar o chuveiro ainda. Depois daqui, você entra. São dois quartos, porém a gente vai fazer um de sala. E esse do nosso quarto que é maior. E a gente só vai fazer aquele de sala porque não tem como fazer uma sala aqui. Depois, a gente vai lá pra fora também. Aqui fora a gente ainda precisa dar uma lavada, tirar essas folhas. Até porque tem uma árvore muito perto daqui de casa, por isso eu junto essas folhas. Aqui é um tanque, a gente vai colocar a máquina. Vamos colocar uma prateleira. E tem essa linda escada. E a gente vai lá pra cima. Ih, ali é a caixa d'água. E aqui é a bela vista de toda a cidade. Olha só, gente. Agora sim, bora ver a casa com plantinha. E a minha casa, gente, é um sobrado. Só que assim, é só a parte de cima que eu uso. Aqui que é a parte de baixo, nessa porta, é uma marcenaria de outra pessoa. Tá? Então eu só luto a parte de cima, beleza? Então vem comigo, dá a mãozinha aqui que eu vou te levar pra minha casa. Em primeiro lugar, você se deparar com essa escada e lá em cima. Que pra quem me acompanha nas redes sociais, você não me acompanha porque ele tá perdendo muita coisa. Na verdade, eu não tô perdendo nada. Mas eu falo que você tá perdendo muita coisa pra você poder me acompanhar. Pra quem me acompanha, viu essa parede que foi pintada pelo meu padrasto. Inclusive aqui, ó. Gente, deu todo um tchan no ambiente. E vocês conseguem perceber essa diferença no vídeo que eu gravei antes de eu mudar pra cá. Então bora. E se liga nessa parede, gente. Olha a diferença que ela dá do antes e depois. Lindíssima, né? Depois disso, você se depara com esse tapetinho aqui, entendeu? Que é o tapetinho da entrada pra você escorregar e cair pra trás. Brincadeira. E assim que você entra, gente. A minha ideia... Opa, tudo bom? Olha vocês ali. A minha ideia é fazer um cantinho do café. Mas enquanto não tem café, nós deixa só isso daqui mesmo. Entendeu? E ao virar aqui, gente, você já se depara com a minha casa. Não tem porta, não tem nada. Já é a minha casa, entendeu? E aqui, primeiramente, nós vamos dar uma analisada na cozinha. Gente, essa aqui é a minha cozinha que vocês já estão cansados de ver nos vídeos. Acredito eu. E essa mesa vocês sempre comentam dela. Ela é muito bonita, né, gente? Ganhei de presente da minha mãe. Inclusive, só pra comentar, todos os móveis aqui da cozinha eu ganhei de presente, gente. Não teve nada que eu tive que comprar. A única coisa que eu lembro de ter comprado foi esse armário aqui. Esse balcão que eu comprei na Barganha ainda, gente. Novíssimo. Olha isso daqui. Novíssimo. Vale super a pena, tá, gente? E esse grandão também que eu comprei usado. E eu acredito que deu certinho na minha cozinha. É um pouquinho alto pra mim? Sim. Mas o que não é alto pra mim, né? Vamos combinar. Os armários eu geralmente uso pra guardar copo, pra guardar pratos. Essas coisas que a gente usa mais no utensílio, tá? E essa parte de baixo da pia, que já veio com a casa, eu guardo grande parte dos alimentos, tá? E virando aqui nessa parte da cozinha, você se depara com esse balcãozinho também. Que veio junto com esse armário. Porém, meu padrasto ele reformou, tá? E aqui eu guardo mais produtos de limpeza. Enfim, eu não vou abrir que senão vocês vão se assustar com a bagunça que tá aqui. Da cozinha é isso, gente. Da cozinha aqui você tem a entradinha pro banheiro e ali pro quintal, que logo, logo a gente já vai ver. Saindo da cozinha, nós temos esse cantinho, gente, que eu e o Eduardo chamamos ideal pra fazer o meu cantinho de estudo. Sabe por quê? Porque primeiramente a mesinha coube certinho aqui, entendeu? E se deixasse a mesinha ou na sala ou no quarto, uma hora ou outra ia me atrapalhar de estudar. Então quando eu quero estudar, o Eduardo fica um no quarto ou na sala, fecha a porta e eu fico tendo o meu momentinho aqui, entendeu? Então eu achei esse cantinho excelente. Acho muito bom, coloco uma cadeirinha aqui, coloco meu computador, estudo e tá tudo certo. Aqui do lado a gente tem essa bancada, na verdade, que cobre a escada. Mas a gente de fato não sabe o que fazer aqui, gente. Se vocês têm alguma ideia, deixem nos comentários do que a gente pode fazer aqui, porque ficou um canto mais ou menos vazio, né? Então a gente não tem ideia nenhuma do que pode colocar aqui. Saindo desse cantinho, a gente vem para onde? Para a nossa sala improvisada. E, gente, eu vou confessar algo. Pra mim, pra Eduardo, esse ambiente é ótimo. Fica uma salinha de cinema, sabe? Então aqui tem as ring lights, que, gente, não tem aonde botar. Então a gente coloca aqui na sala mesmo por enquanto. O sofá, o nosso tapete, essas cadeiras que eu e minha mãe decidimos colocar aqui. A gente achou que deu um tchan no ambiente também, pra quando vier visita, enfim. A nossa cortina. E aqui fora, gente, tem uma árvore tão bonita. gigantesca. Sério, já quiseram muitas vezes arrancar essa árvore. E eu confesso que eu não quero que arranquem ela. Outra coisa que temos na nossa sala é esse painel de televisão. É óbvio, né? Porque se nós está na sala, tem que tomar televisão. Enfim, essa nossa televisão a gente ganhou também. Foi um baita testemunho, um baita presente de Deus. Fora isso, temos essa plantinha. Com certeza, se você está falando comigo, está na minha casa, vai ter planta. E é uma jiboia, pra quem pergunta, tá? E é muito bom ter esse tipo de planta em casa, que ela se adapta muito bem aos ambientes de dentro de casa. Eu gosto pra caramba dela. Olha como ela está grande. Lindíssima, né, gente? Ainda no painel a gente tem algumas fotinhas. Minha e do Eduardo. Olha só que bonitinho, gente. Não sei se dá pra enxergar. Nossas bíblias, que nós costumamos fazer o nosso devocional aqui na sala mesmo. E é isso, gente. Olha que bonitinho. Quando a gente foi pra nossa lua de mel, a gente trouxe de monte verde também. E olha, uma visão geral da nossa sala para vocês. Nós ainda queremos colocar um quadro aqui bem bonito, sabe? Mas ainda não decidimos qual. Então tem bastante coisinha pra mexer aqui nessa sala. Uma coisa que ainda me incomoda nessa sala são essas cilzeiras aqui embaixo, tá vendo? Mas é por conta da televisão, da internet. Enfim, vou dar um jeito de cobrir isso, porque isso me incomoda. Geralmente, quando o pessoal vem em casa, ninguém costuma ficar muito na sala, não. Geral fica na cozinha, que é mais espaçosa. Mas enfim, é um ambiente gostosinho também pra gente ficar. Saindo da sala, a gente tem o quê? O nosso quarto, muito bem. Tem aqui a cama, enfim, tudo que tem dentro de um quarto, né? A gente queria colocar uma cabeceira, mas ainda não providenciamos uma cabeceira para a nossa cama, tá? E o quarto, ele segue a mesma paleta de cores, tá, gente? Se é que vocês conseguem perceber. O tapete, o espelho, a cômoda, o guarda-roupa. Só tem uma leve diferença entre a cômoda e o guarda-roupa, mas como a gente comprou separado, a gente não percebeu, tá? E além disso, tem essa baguncinha aqui no cantinho, que nós não temos onde colocar esse cobertor imenso, porque não cabe no guarda-roupa. E algumas malas que a gente precisa devolver para os meus pais. Mas enfim, gente, tem um quadrinho que o Eduardo fez pra mim. Não sei se dá pra escrever, não sei se dá pra ler. Mas tá escrito, não sei se é ser humano ou se é um anjo, que é uma música. A nossa fotinha, bem bonitinhos. Uma costela de adão, que no meu quarto tem que ter planta assim. A janela. E essa é a visão do quarto em geral, ó, gente. Bem simplesinho, nada demais. Saindo do quarto, vocês já viram a sala, o cantinho de estudo, a cozinha, o hall de entrada. Temos também o nosso banheiro, que não tem muito o que mostrar, entendeu? Aquele espelho tá ali só pra visualizar a mente, porque nem alcançar, eu alcanço ele. Se nem esse aqui eu alcanço, imagina aquele, né, gente? E fora isso, a gente tem o quê? O nosso quintalzinho. Gente, esse quintal tá um pouco debilitado, entendeu? Tem coisa estendida, tem coisa na máquina pra estender, vou mostrar pra vocês. Gente, a coisa que eu mais detesto é estender roupa, então ela vai ficar fazendo aniversário aqui dentro. Tem alguns produtinhos de limpeza aqui. Além disso, tem alguns bares, umas bacias ali naquele negócio improvisado que a gente fez. Tem aqui o tanquezinho, entendeu? Mais bagunça. E, gente, o quintal é isso. E esse quintal tem problema, gente. Porque a água, em vez de cair pro ralo, ela volta pra casa, entendeu? Ela volta, cai tudo aqui, ó. Enfim, gente, é uma zona toda, entendeu? Tem que arrumar esse quintalzinho ainda. Mas tá dando pra usar, tá ótimo, é isso que importa. E agora a gente vai subir pro canto favorito meu da casa, que ainda tem muita coisa pra fazer lá em cima, que não tivemos tempo ainda de organizar, de montar um ambiente bacana. Mas eu quero levar vocês lá. Aqui de cima você consegue ter a visão de toda a cidade, basicamente. Ali pra lá é o centro da minha cidade, então é pertinho do centro onde eu moro. Tá vendo? Olha que bonito, gente. Gosto pra caramba daqui. Confesso que esse é um dos ambientes que eu mais gosto da casa, porque dá pra gente receber bastante gente. É claro que a gente quer melhorar aqui colocando, sabe, uns pallets, enfim, pro pessoal sentar, ou uma mesinha também pra fazer algo aqui em cima, um churrasquinho gospel, entendeu? Então dá pra fazer bastante coisa, eu tenho muitas coisas em mente. Eu sei que a casa não é nossa, não é comprada, é alugada, mas a gente quer fazer algumas coisinhas pra deixar o ambiente na nossa cara, que eu acho isso muito, muito, muito importante. Ó, gente. Esse é o espaço aqui de cima. E tem também essa casinha, na verdade, que fica a caixa d'água, e eu guardo algumas tralhas. Gente, isso daqui não é nosso, tá? Essas garrafas de cerveja já tá tudo aqui. A casa é basicamente isso, gente. Não tem muito luxo. Até porque o Eduardo casamos recentemente, faz o quê? Seis meses, mais ou menos. E a gente decidiu começar a nossa vida do zero. Eu vejo que muitos casais esperam ter tudo pra casar, e não que seja errado, cada um tem o seu ritmo, cada um tem o seu propósito. Mas eu e o Eduardo decidimos casar do zero, construir tudo junto, e posso confessar pra vocês que tem sido uma decisão extraordinária que a gente decidiu tomar, sabe? Não que seja fácil, mas foi muito necessário pro nosso crescimento como pessoa mesmo, e também como casal. Antes de finalizar o vídeo, eu queria me direcionar a você que pretende casar, ou tá noivo, ou quer ir morar sozinho, quer ter seu cantinho, mas não tem nada, não sabe pra onde seguir. Parece que as coisas não estão correndo da forma que você quer. E, amada, eu devo te dizer, confie 100% em Deus. Tudo que eu tenho hoje dentro da minha casa, e até a própria casa, foi algo direcionado por Deus. Lá atrás, no momento que eu tava vivendo, correndo atrás das coisas, ou correndo atrás de casa, parecia que tudo dava errado, tudo, gente. Eu tinha o planejamento de morar onde meu pai mora, que ele ia sair daquela casa, mas não deu certo. Minha avó tinha cedido uma casa pra mim, mas também não deu certo, e eu falava, Deus, o que o senhor quer? Pai, pra onde eu vou, eu não tenho onde ir, e todos os lugares que eu visitava, não dava certo. Mas, gente, Deus tinha o lugar preparado, e o lugar que eu estou morando hoje é o melhor lugar de todos que eu já tinha visitado, com preço muito mais acessível, e com uma localização maravilhosa. Não, gente, eu não tô falando isso pra me vangorear, mas eu quero mostrar pra vocês que se Deus conseguiu fazer na minha vida, Ele pode fazer na sua vida, se você crer no meio, e se você se dedicar a isso. Eu confesso que eu me vi uma angústia muito grande de ver pessoas conseguindo aquilo que eu sempre quis, de casar até seu próprio canto, ter seus móveis, sua independência, eu não sabia como. E a partir do momento que eu deixei Deus assumir o controle na minha vida, das minhas decisões, as coisas fluíram, gente. E é isso que eu quero pra sua vida, é isso que eu profetizo na sua vida. Então, amado, aprenda a colocar o seu coração e suas vontades na mão de Deus. A minha casa, ela não é luxuosa, a minha casa não é minha casa de fato, ela não é própria, mas eu creio que em breve, se Deus quiser, eu e você vamos dar o testemunho que nós conseguimos a nossa casa própria. Amém? Então recebe aí, irmão. Outra coisa muito importante, aprenda a ser grato com as pequenas coisas. Eu não tenho muito, mas eu sou grata por tudo aquilo que o Senhor me entregou. E que a partir de hoje, você também possa ser grato com tudo aquilo que Deus já fez na sua vida. E mesmo se Ele não fizer, o máximo Ele já pôde fazer pra você, que é entregar o seu único filho no madeiro pra que você tivesse vida útil. E esse foi o tour, gente. Espero muito que vocês tenham gostado da minha casinha. Vocês sempre são bem-vindos aqui, tá bom? E que Deus abençoe muito a vida de vocês. Oram muito pela vida de vocês. Orem pela minha vida também, tá bom? E que você possa realizar o sonho de ter sua casa, ter seu cantinho, ter seu casamento firmado no Senhor. E é isso, gente. Não se esqueça de curtir esse vídeo, tá bom? Senão você vai ser um atribulado. Se inscreve no canal também, que isso me ajuda demais, gente. Um beijo, se cuidem e até a próxima.